Olá, meus amores, minhas amoras, bom dia. Estou preparando aqui, pessoal, um peito de frango para nós fazermos a milanesa. Vamos fazer, aprender o que fazer, né? Você que é uma jovem dona de casa e às vezes não sabe como fazer. Olha aqui, o peito de frango aqui cortadinho, eu cortei assim, ó, laminado. Então, vamos temperar ele com todos os temperinhos e com vinagre, tá bom? Nosso temperinho aqui, alho, sal, pimenta-do-reino, cominho e vinagre. São umas gotinhas. Se não tiver vinagre, você coloca limão que é mais gostoso também, muito gostoso também. Um peito de frango cortado, feito o bife, os temperinhos e vinagre. Vamos deixar aqui descansar, pessoal, até a hora de nós fritar, né? Nós vamos empanar e fritar ele, fica uma delícia, sequinho por fora e bem crocante e bem suculento por dentro, tá? Ó, um cheiro maravilhoso, ó. Temperadinho, do meu gosto. Você faz também do seu gosto, tá, meus amores? Tempero são a gosto. Às vezes eu coloco um tempero aqui que você não gosta, você não coloca. Então, tá aqui meus peitos de frango já temperadinho. E jázinho, nós volta. Tá? Minhas lindas e meus lindos, agora nós vamos empanar esse peito de frango. Antes de empanar, esqueci de falar pra vocês, vocês dão uma regadinha aqui, sabe? Com óleo, com azeite, até mesmo manteiga derretida, derretida. Dá certo, ó. Você vai empanar assim. Vamos empanar todos os nossos bife. Vamos colocar ali. E aí, nós vamos fritar em óleo bem quente, tá bom? Fica delicioso, bem suculento, bem molinho, bem crocante por fora e bem molhadinho por dentro, tá bom? Vocês vão amar pra vocês fazer aí no almoço, na janta de vocês, tá? Você pode fazer isso aqui e até mesmo guardar na geladeira, empanadinho assim, ó. Pode até congelar, tá bom? Quando você tirar do congelador, se você fizer um dia e congelar ele, você tira pra descongelar, pra fritar e passa novamente na farinha de rosca pra poder fritar, viu? Mais bigol supinta, ó. Muito bom mesmo. É uma dica pra você aí, ó, que mora sozinho, mora sozinho, mora sozinho, estuda, faz faculdade, é a correria, e às vezes tem que comer forte, porque não dá tempo, mas se você organizar bem a sua vida aí, e fazer essas dicas, facilita bastante na correria e você acaba, então, tendo um tempinho aí para fazer a sua própria comida, né? É bom de vez em quando sair, né, pessoal? Mas sabemos que todos os dias não é, não tem como, né? Que a comida, a comida em restaurante, ela é cara, né? E às vezes você quer também ter aquele prazer de fazer em casa, é muito mais gostoso, né? Então, é uma dica maravilhosa. Então, pessoal, já eu volto, vou terminar aqui. Gente, comecei a fritar, então, é assim, empanou tudo, empanou tudo, meus amores, agora é só fritar, olha, já ficou sequinho, pessoal, ó, já ficou sequinho, ó. Tá curando assim, ó, ficou bem fofinho, pra poder assar direitinho, todo bem, mas que delícia. Coloca o marido um pouquinho, nosso frango, o arido é lindo, ó, curindo, Coloca o marido um, e então, no jazinho, eu volto, tá? Ó, bem sequinho, ó, e molinho. Então, aqui o pé, macio, macio, pessoal, deixa eu colocar aqui, mais, vamos colocar todo o nosso peito de frango, a milanesa, para fritar. Coloca de pouco, tá, pessoal, não coloca de muito, vai fritar, abaixei o fogo aqui, agora eu volto a mais, quando terminar tudo, eu volto. Bye, bye. Meus amores, ó, delicioso, hum, bem molinho. Suculento, muito gostoso. Se você gostou, peço a você, que ajude o canal, se inscrevendo no canal, deixando seus likes, fazendo seus comentários, tá bom? Eu ficarei muito feliz, se assim vocês fizerem, porque aí eu estarei sabendo que vocês estão gostando do conteúdo do vídeo. Sei que precisa melhorar muito, né? Não está 100%, mas eu acho que as dicas valem a pena, vale um like, vale você se inscrever e dar sua opinião para melhorar o canal, tá bom? Eu já agradeço, e vou até terminar aqui para me mostrar para vocês. Eu já me despeço aqui, que desejam de uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, um forte abraço, um beijo para todos os inscritos, para aqueles que estão chegando agora. O meu muito obrigado, tá? Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho